Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, NSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Olá, meu povo! Quarta-feira, 19 de outubro de 2021. Tive até que conferir aqui certinho mesmo, pra saber, rapaz, tá acelerado este mês de outubro, hein? Também reta final. Na semana que vem já é a última semana, a semana derradeira deste mês. E você, como é que você está? Que bom estarmos juntos nesta quarta-feira. Que tempo gostoso, agradável, hein? Choveu de madrugada em algumas regiões aqui de Três Lagoas. ao vivo na sua TVCHD, canal 13.1, ao vivo no facebook.com.br.jpnews.ns, também facebook.com.br.cultura. A TVC está aqui, as nossas redes sociais. Curta, siga, compartilhe, fique à vontade para interagir conosco. Vamos aos destaques? Idosa aciona a APM, aciona a APM, por não suportar mais ser agredida pelo neto, de apenas 12 anos. Três lagoenses estão procurando mais seus direitos no PROCON e hoje iremos exibir a última reportagem especial do Outubro Rosa. Vamos falar de fé? Oh, que coisa bacana, essa série está incrível. Tem tudo isso, tem muito mais, claro, tem ela, Mari Verdan. Olá Israel, muito bom dia, bom dia também para a nossa audiência do TVC Agora. Quarta-feira, dia 18 de outubro, hoje a gente vai falar sobre o Pix Verde Amarelo. Tem mais um sorteio, na verdade, mais um pré-sorteio essa semana e na sexta-feira tem R$ 1.200,00 para você. Tem também RCN em ação semana que vem, em Carlos Júlio, dia 26, aqui em Três Lagoas. Bom, o TVC Agora está começando e além de tudo isso, você vai saber também. Olá Israel, bom dia para você, bom dia a todos. Daqui a pouco no TVC Agora, um convite para a comunidade. Aulão de Hitbox, está afim de participar? Essa semana, já já eu te explico aqui no TVC Agora como fazer parte. Urnas começam a ser lacradas e serão entregues aos mesários na próxima semana. Olá Israel, bom dia para você que está acompanhando o nosso TVC Agora. Nós vamos contar a história de uma mulher que saiu de Campo Grande, na capital do estado do Mato Grosso do Sul. Ela iria para São José do Rio Preto, em fiscalização de rotina, ela foi detida. Ela estava levando na bagagem dois quilos de cocaína. Eu conto para você daqui a pouquinho em detalhes toda essa história. Está no ar pela TVC HD, TVC Agora. TVC Agora. Quarta-feira, Dona Mari. Já, Israel Espíndola. Eita, estou. Já é quarta-feira. E você falou algo importante, porque na quarta-feira da semana que vem, nós teremos aí a última, né? A última edição do RCN em ação com a palestra. Olha. Carlos Júlio. Meu Deus, é incrível. Vale a pena você participar. Pois é, gente. E para quem está afim aí de ganhar um convite para ir na palestra, rcn67.com.br, você pode acessar lá e fazer a sua inscrição. A gente está fazendo sorteio através dos nossos sites. Então, se você está aí querendo aprender um pouquinho, empreendedorismo, conhecimento, né, Israel? Nunca é demais. Nunca. É só participar. E também, falando em participações, temos Pix Verde Amarelo. Isso. Olha, é muito rápido o NACA, hein? Sexta-feira tem mais R$ 1.200,00 para você. Só que durante a semana tem pré-sorteio. Então, dá tempo de você participar. 992-34-4539. É muito fácil, né, Israel? Claro. Você manda a sua mensagem e nós respondemos para você com o link. Muita gente está questionando. O que é link, Israel? Vamos lá. O texto que nós mandamos para você tem uma parte que está em azul. Aquela frase em azul é o link. Isso mesmo. Basta clicar nele que você será encaminhado para um questionário, um cadastro. É seguro. É o cadastro nosso, do nosso banco de dados, do computador. Você vai preencher com todas as informações e a senha. Você vai colocar RKM Máquinas. Pronto. Clicou lá novamente. Deu Enter lá. Você já está cadastrado. E pronto. Você já está apto a concorrer aí a R$500,00 na sexta-feira. Mas se você preferir, você também pode fazer compras nas empresas participantes. É uma variedade de empresas, desde produtos, serviços, enfim. Você também pode comprar lá. Escaneou o QR Code? A mesma coisa. Vai direto para o cadastro. Só que lá você não precisa colocar a senha. Pronto. Você também já está cadastrado. Mas eu posso participar das duas formas? Claro. Tanto comprando nas empresas, quanto também fazendo por aqui, ouvindo ou assistindo a programação do grupo RCN. Então, participe. E olha, não é só você que ganha não, viu? Para você que está comprando nas empresas participantes, o vendedor que te atender também leva do zentão. Oh, muito bem lembrado, Zona Mário. Não, eu ia pegar na sua mão mesmo. Porque, olha, muito bem lembrado, porque os nossos amigos vendedores aí, fez o atendimento de excelência, já está concorrendo. Ontem não deu tempo de mostrar a foto, porque está lotado. Está corrido. E hoje está de novo. Também. Mas não tem problema. Vai participando aí. Participa aí. Vai participando, manda mensagem. Beijos e abraços vão chegando por aí. Bora. Start. Play. Demorou. Bom, eu começo já falando do segundo turno, hein? O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, TRMS, deu início nesta semana à preparação das urnas eletrônicas que serão utilizadas no segundo turno das eleições gerais. Ana. Em Três Lagoas, a carga das urnas começou a ser feita pela nona zona eleitoral, como explica a chefe do cartório, Vanessa Barroso. Isso. Esse procedimento para o segundo turno nós chamamos de transição e lacração. Porque os dados de eleitores, desculpa, eles já estão na urna e nós vamos utilizar os mesmos, né? Daí a gente faz um procedimento só para modificar os dados de candidato, né? Que agora vão ser só governador e presidente da república. As urnas são as mesmas? Sim, são as mesmas urnas que foram lacradas para o primeiro turno, que a gente reutiliza agora só para fazer esse procedimento de transição. Na nona zona eleitoral de Três Lagoas, as 161 urnas que serão utilizadas no segundo turno deste ano já estão prontas e foram lacradas. Apenas uma apresentou problema e já foi feito o processo de nova carga. As urnas serão entregues aos mesários na próxima semana. Na próxima quinta e sexta, né, dias 27 e 28, nós estaremos aqui das 8 às 19 entregando essas urnas aos presidentes de mesa. No primeiro turno, alguns eleitores reclamaram que não conseguiram votar na mesma sessão em relação às eleições passadas e colocaram em dúvida o processo de votação. Esse dado, ele é importado do Cadastro Nacional de Eleitores. Então, quando a pessoa teve aqui no cartório, ela fez a biometria, ela fez uma revisão, ela fez o primeiro título, essa sessão já ficou definida. Então, houve algumas questões pontuais de remanejamento, essas pessoas a gente entrou em contato, mas via de regra, conversando com as pessoas que a gente observou, é que as pessoas, não obstante terem feito a biometria e pegam aquele título branco, elas levaram o título verde, o antigo, né? E aí, a sessão realmente não era a mesma. Então, isso aconteceu bastante com várias pessoas que a gente conversou aqui no cartório no dia da eleição. A mudança de sessões, segundo Vanessa Barroso, ocorreu devido à questão da biometria. O TSE, as pessoas, mesmo que não fizeram a biometria, eles estão podendo votar por conta desse período que a gente ficou sem coletar, né, a biometria. Então, foi franqueada aí as pessoas, mesmo que não compareceram na revisão de eleitorado, né, em 2019 que a gente fez, elas podem votar. Tanto que a gente chama essa eleição de híbrida, né, que a pessoa que tem a biometria, ela vai votar e a que não fez também e que teve o título cancelado exclusivamente por esse motivo de não comparecimento, revisão, ela também vai votar. Só que esses dados são do cadastro eleitoral. Então, quem fez a biometria, essa sessão, ela já foi definida pelo sistema no dia, ela escolheu o local de votação e a sessão foi definida pelo sistema naquele momento que ela fez a biometria. E quem não fez? E quem não fez o dado antigo. Esse caso que eu falei das pessoas que a gente conversou e que chegou a essa conclusão, são pessoas que fizeram a biometria, que são a maioria aqui no nosso município, né. A chefe da nona zona eleitoral de Três Lagoas ressalta que as urnas eletrônicas são confiáveis. Nós fizemos vários testes aqui, a urna não vai para a mão do presidente de mesa de qualquer jeito, né. Isso que a gente pode falar aqui do nosso trabalho. Então, assim, são feitos vários testes, antes, durante e depois. Tem a votação paralela, tem a contagem aqui manual que a gente faz, quando a gente dá essa carga, essas auditores que a gente fez no primeiro turno, inclusive essa, que a gente vota, faz uma simulação de votação, conta se está votando certinho, se a urna está contando certo, se as fotos estão aparecendo certo, todos esses testes são feitos. Então, assim, são vários testes, várias auditorias, a urna é confiável. E quem não votou no primeiro turno, pode votar normalmente no segundo. Independente de não ter justificado, hein? Independente disso, ele pode votar no segundo turno. Para cada eleição, ele faz uma justificativa? Isso, exato. Cada eleição, primeiro turno e segundo turno, justificativas distintas. Bom, segundo turno está aí, na próxima semana, dia 30, iremos aí votar, escolher quem será o governador do estado de Mato Grosso do Sul e também o próximo presidente da República. Um dado importante que ela citou ali durante a reportagem, a Ana, também a chefe de cartório, são as pessoas que ainda consultam o título de eleitor. Aquele verde, lembra? Aquele verde plastificado? Pois é. Ali tem um dado. Depois que você fez a biometria, os seus dados mudaram. Então, se você está na dúvida ainda de onde irá, onde é a sua sessão, entre no site do TRE e pesquise ou vai até mesmo aqui ao Fórum Eleitoral consultar para que no próximo domingo, próximo não, no dia 30, você não tenha nenhum problema na hora de eleger o seu candidato. Tá certo? Gente, a reclamação de produtos quebrados ou indesejados em empréstimos consignados sem autorização são os campeões de reclamação no PROCON de Três Lagoas. Confira na reportagem. Com a economia aquecida neste pós-Covid, é normal que as pessoas realizam suas compras no comércio. E neste cenário, não é difícil de encontrar uma pessoa que teve problemas na compra, seja de produtos ou serviço, e precisou recorrer ao PROCON, o órgão que realiza a defesa e a proteção do consumidor no Brasil. Vejamos o caso do José Fernandes. Ele contratou um serviço em uma operadora de telefonia, no entanto, estava pagando outro produto. De telefone fixo e foi uma coisa enganosa. Me ofereceu um produto com celular junto e eu continuei pagando achando que era só o telefone. Depois tive que reclamar, tive que recorrer ao PROCON. Em Três Lagoas, o PROCON tem promovido a defesa do consumidor. Portanto, é que o número de atendimento tem crescido nos últimos anos. Em 2021, foram 1.079 atendimentos. Neste ano, de janeiro até outubro, já foram atendidos 413. O João Alexandrino é um exemplo de que o consumidor deve sim buscar seu direito quando se sentir lesado ou prejudicado. Mediante o que você precisa para resolver uma situação no qual só o PROCON pode resolver, se é um direito seu, você tem mais é que ir lá e procurá-lo. Porque, tipo assim, se você for em outras questões, às vezes você tem que pagar particularmente. E essa questão, às vezes, não. Se tem algo que você consegue de graças, por que não explorar? O João tem razão e você deve realmente procurar os seus direitos. E os campeões de reclamações aqui no PROCON de Três Lagoas são produtos e serviços financeiros. Somente neste ano, o PROCON já recebeu 138 reclamações de produtos, seja de aparelhos com defeito ou até mesmo de compra casada, como destaca o assessor especial do PROCON, Jurandir da Cunha Viana. A maior reclamação é produtos dentro da garantia com defeito. Aí a pessoa tem que, primeiramente, ela vai entrar em contato com a empresa, com a loja que ela comprou, vai para autorizada para ver se conserta. Se consertou e a pessoa não quis o aparelho, ela vai tentar a troca do aparelho. Então, tem vários passos que têm que ser feitos aqui. Trazer os documentos para o PROCON e aqui a gente faz todo esse processo. Mas o mais interessante de tudo, você tem, na compra, você tem que observar muito bem o problema da troca, porque tem a loja que tem o sistema deles. Aqui nós trocamos e tem loja que não troca. Quem troca, sempre eu falo para o consumidor, quem troca é a fábrica, não a loja. Mas tem loja que tem o sistema de troca. Ela vai ter um aviso, um cartaz, ó, aceitamos trocas até tantos dias se o produto não for violado. Outro campeão de reclamação são os empréstimos consignados aos aposentados. Por isso, o PROCON faz um alerta principalmente aos idosos que não têm muita experiência com a tecnologia. Sim, esse é o tal do consignado, né? O INSS tinha que arrumar um sistema melhor para bloquear esse consignado. porque muitos aposentados, a maioria chega aqui e fala eu não fiz esse empréstimo e apareceu na minha conta. Então é feito todo o procedimento, chama a empresa para audiência, vai conciliar, não fez o empréstimo, ele quer devolução das parcelas, ele quer cancelar o empréstimo, a maioria das vezes resolvido. Quando não resolve, vai para o judiciário. Então tem que tomar muito cuidado. E vale lembrar que o direito do consumidor também é válido para as compras online, na internet. Já que estamos falando de cuidados, mês que vem tem Black Friday, onde as lojas oferecem descontos em seus produtos. Mesmo tentado as compras, todo cuidado para não ser lesado. Sim, imediatamente. Você faz uma compra pela internet, você tem sete dias para desistir daquela compra. Então você tem que ficar bem atento. De repente você comprou e rependeu, o produto não precisa nem chegar, você nem recebe o produto, você já faz a devolução. Isso aí não tem como perder, 100% causa ganha. E tudo que você sentir que você está sendo lesado, tira a cópia de tudo, imprime as conversas que você teve no WhatsApp. Tudo que você tiver de provas vai ser usado aqui para o seu benefício. E onde você pode fazer a sua compra tranquilamente, sem ter dor de cabeça, é na GAM Barato. E dá uma olhada neste veículo elétrico, para você que tem pizzaria, para você que entrega marmita, enfim, para você que trabalha com alimentos ou qualquer coisa. Olha isso aqui, é economia. E detalhe, se você falar que assistiu aqui no TVC, você pode financiar em quantas vezes? 48 vezes PJ, olha só. Alô, coisa boa. Câmera 2 é toda sua, Bruno. Olha só, galera. Aqui, esse veículo elétrico, ele é exclusivo aqui da GAM Barato, ele é feito para você pequeno empreendedor, para você que já tem também o seu negócio e deseja expandir com o delivery ou tem uma moto, gasta com o entregador, gasta com taxa de entrega. Essa moto elétrica aqui, na verdade, ela é um patinete elétrico, ela não precisa de CNH. Ela se paga com o dinheiro que você gasta com entrega, isso mesmo. Sabe aquele dinheiro que você gasta de R$400, R$500, R$700, R$1.000 com a moto ou com taxa de entrega? É metade da parcela que você vai pagar aqui com esse veículo elétrico e, olha só, você não vai gastar com combustível, com documentação, emplacamento e o diferencial dela é a autonomia até 120 km com uma carga. Então, o seu entregador roda a cidade muitas e muitas e muitas vezes para depois recarregar. Olha só o que ele acabou de dizer, 120 km, ou seja, praticamente é uma noite de trabalho. Dá para rodar muito, ganhar muito dinheiro e para você carregar ela, todos os dias você vai gastar R$0,50 ali na conta de energia. Pessoal, R$15 por mês, R$15 é que o seu motoqueiro gasta fazendo uma hora de entrega, tá? Essa exclusividade você encontra na Gão Barato, IPJ, você que é pequeno empreendedor, nós parcelamos no boleto para você até em 48 vezes. Ó, se você está escutando, sabe quando vai ser a primeira parcela? Dezembro, dezembro. Esse veículo elétrico aqui, você pode colocar ali o seu entregador, deixa a moto de lado, coloca esse veículo elétrico para fazer o delivery do seu restaurante, da sua marmitaria. E ó, já vem com esse bagageiro já. A pessoa que está nos assistindo ou ouvindo, mas essa caixa térmica, tá gente? É uma caixa térmica, já vem incluso já nesse patinete elétrico. Gão Barato, Avenida Filinto Miller, 75, WhatsApp. 99287-4568. Pessoal, ó, condição especial para você, PJ, pessoa jurídica, empresa, empresário, pequeno empreendedor, vai na Gão Barato e garanta esse modelo. Novamente, Avenida Filinto Miller, número 75. Valeu, irmão. Falou, tchau, tchau. Semana que vem, mais novidade, hein? E o TVC agora continua por aqui. No próximo bloco, vamos saber a previsão do tempo. Será que chove? Ou não? De madrugada choveu. Choveu aí? Quer decorar a sua casa? Vem para o Festival das Flores da Giga. Só quem tem mais de 50 mil itens pode dar opções em preços e produtos. Flores artificiais perfeitas de várias espécies para você montar arranjos incríveis. Vasos a partir de R$ 2,99. O que a partir de R$ 12,99? Você decora a sua casa do seu jeito e ainda pode parcelar em até 12 vezes no cartão. A gigante do celular. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. A promoção compra e ganhe na torcida pelo Brasil da Casa das Cores. Comprou produtos coral, você leva na hora brindes para torcer e vibrar com o nosso time. São muitas ofertas imperdíveis para você curtir os jogos do Brasil, reformar a sua casa e marcar um golaço. Confira! Esmalte Coralite Galão 3,6 litros a partir de R$ 129,90. Tinta Piso Coral Lata 18 litros a partir de R$ 319,90. Acesse o Instagram da Casa das Cores e confira o regulamento. Casa das Cores, casa com sua casa, casa com você. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSK e cedendo direito de resgate. Compra que é sério. Além de você ajudar o Hospital do Amor, ainda você concorre a prêmios e é sério. Eles já ganharam e você pode ser o próximo. Compre já o seu. No Super Giro, 20 prêmios de R$ 1.500. No primeiro e segundo sorteio, os R$ 10.000 em cada. No terceiro, o Renault Kwid. E no quarto sorteio, um Renault Duster. Isso mesmo, um Renault Duster zero quilômetro. O MSK me ajude e concorra. De volta com o TVC agora desta quarta-feira. Imagens da Avenida Eloy Chaves. Neste momento, 29 graus, tempo fechado. Como eu disse no bloco anterior, em algumas regiões... Está lá a prova, a prova está ali, a poça d'água. Choveu durante a madrugada em boa parte de Três Lagoas. E no seu bairro, choveu ou não choveu? Bom, e a previsão do tempo para hoje? Nós vamos conferir a partir de agora. Três Lagoas e, claro, a previsão para as principais cidades da costa leste de Mato Grosso do Sul. Nesta quarta-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e a noite. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 22 graus e a máxima de 34 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 23 graus e a máxima de 37 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 22 graus e a máxima de 35 graus. Em Inocência, a mínima é de 20 graus e a máxima de 27 graus. Em Água Clara, a mínima é de 23 graus e a máxima de 35 graus. Já que estamos falando de toda a costa leste, vamos dar um pulo lá em Paranaíba, porque por lá foi confirmado o primeiro caso de moquempox. Alex Santos. A Secretaria de Saúde de Paranaíba informou que o primeiro caso positivo de varíola dos macacos registrado aqui no município foi descoberto há cerca de 30 dias e paciente contaminado com a doença tem 38 anos. Não foram divulgados mais dados do paciente, também o sexo, a fim de não identificá-lo. O pronunciamento por parte da chefe da pasta, Franciane Mariano Forni, aconteceu nesta terça-feira. A secretária destacou que no Brasil existem apenas oito laboratórios que realizam o diagnóstico da doença. Então, dependendo de qual laboratório recebe a amostra, leva de seis a 21 dias para ficar pronto e ter a confirmação da doença. Já em relação ao tratamento, o paciente ficou seis dias internado na Santa Casa aqui do município e atualmente o seu estado de saúde é estável, com diminuição das lesões e sem risco de transmissão para terceiros, recebendo então o diagnóstico de cura da doença. A secretaria não informou a forma de contagem do paciente com a varíola dos macacos. A gente relembra que Paranaíba registrou o primeiro caso positivo de contaminação com o município e cox a varíola dos macacos, segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde, divulgado no dia 14 de outubro. Os dados do boletim são de 15 de julho a 14 de outubro deste ano. E antes da primeira confirmação, Paranaíba apresentava três casos descartados de município e pox. E conforme a Secretaria Estadual de Saúde, só para você entender melhor, as formas de contágio são contato íntimo com desconhecido ou parceiro casual e também contato com paciente confirmado ou suspeito provável da doença. Já em relação ao contato íntimo com desconhecido ou parceiro casual, 31,2% responderam que tiveram, 58,7% responderam que não e 10,1% ignoraram. Já o contato com paciente confirmado, suspeito e provável da doença, 18,1% responderam que tiveram, 72,5% responderam que não e 9,4% ignoraram. O tratamento é feito basicamente com a utilização de analgésicos, isolamento social, repouso, hidratação oral. A doença tem cura, pois o próprio sistema imunológico elimina o vírus. Obrigado, Alex Santos, pela informação direta de Paranaíba. Daqui a pouco a gente vai falar do setor policial lá em Paranaíba, porque agora eu quero falar para vocês da maior rede de lojas de tinta do Estado, porque preparou uma super novidade para você. A Casa das Cores fechou uma parceria incrível com a Coral para lançar a super promoção Compra e Ganhe, não é sorteio. Comprou e ganhou na torcida pelo Brasil, é isso mesmo. 2022 é ano de Copa, falta pouco, hein? E a Casa das Cores quer te deixar preparado para torcer aí pelo nosso país. Essa é a hora de renovar sua casa com os melhores preços e ainda levar para casa copos, coolers e até a camisa oficial da seleção. Eu quero, hein, Ricardinho? A promoção Copa e Ganhe mesmo, viu? Comprando um galão de 3,600 de coral, bem-estar proteção, anti-mosquito ou a partir de mil reais em produtos coral, você já ganha brindes incríveis. Acesse aí no seu celular o Instagram, arroba Casa das Cores MS, tudo junto no Instagram e dê uma olhada aí em tudo que você pode ganhar. E confere também o regulamento. E não acabou não, viu? Ouve só essas ofertas. O latex coral, que rende muito, lata 18 litros a partir de R$ 399,90 para você dar aquela renovada no ambiente, tinta piso coral lata 18 litros a partir de R$ 319,90 para o seu piso ficar de cara nova. Então não perde mais tempo, não. Passa na Casa das Cores, na Avenida Capitão Linto Mancini, número 65 e aproveite as ofertas e garanta já o seu brinde. Casa das Cores, casa com você! Aproveitando aí, falando de Copa nessa animação total, o aulão de Hitbox vai sacudir Três Lagos na próxima sexta-feira. É um evento gratuito e beneficente em prol do Hospital do Amor que atende pacientes oncológicos, justamente porque estamos no Outubro Rosa. Repórter Tati Simo conversou com uma das professoras da modalidade. Estamos no mês de outubro, mês de campanha ao Outubro Rosa, prevenção e combate contra o câncer de mamas. E para não passar abatido, neste mês de campanha, as meninas do Hitbox vão realizar na sexta-feira, dia 21, um grande aulão, o aulão de Hitbox Outubro Rosa. Eu vou conversar com a Verônica Fiorotto, que é coach de Hitbox e educadora física. Ver, obrigada por falar conosco. Qual é o objetivo deste evento? Quando e onde será? O nosso objetivo é trazer qualidade de vida, fazer todo mundo se movimentar, o pessoal de Três Lagos e região, chamar todo mundo para tremer as estruturas desse ginásio, né? E também ajudar o próximo, né? Como você falou, estamos aí no mês do Outubro Rosa e vai ser um aulão especial e beneficente, tá? Ao Hospital do Amor, onde existe o projeto Amigas do Peito, que faz o tratamento pessoal lá de Jales, mas também atende toda a região, algumas alunas minhas que já tiveram câncer de mama, fizeram o tratamento nesse hospital, e é um projeto muito sério. E nós vamos arrecadar um litro de leite para o pessoal que puder vir e trazer na entrada desse aulão para ajudar elas aí nesse projeto maravilhoso. É só chegar, trazer seu litro de leite, tem algum pré-requisito, qualquer um está convidado, como que funciona? Isso, é, trazer um litro de leite, se possível, também vir com uma blusa rosa, né? Porque é o nome do evento, aulão Outubro Rosa. É só para mulheres, Verônica? Se o marido quiser vir acompanhar, pode vir também? Pode vir! Todo mundo é para se movimentar, homem, mulher, só é, assim, indicado para maiores de 13 anos. Verônica, e além de você, haverá outros coaches, outros parceiros que também vão colaborar no evento. Isso, Tati, vale lembrar que vai ter diversos coaches aqui da cidade de Três Agoas, eu, a Dayane, a Fabiana, a Catiussa, e também diversos coaches de Campo Grande que vão vir para esse grande evento, tá bom? E também, o apoio total e realização da Sejuvel. E afinal de contas, o que é o Hitbox? Hitbox é um treino de alta intensidade, mas que pode fazer, sim, de forma adaptada, já já a gente vai explicar para vocês, tá? Mas é um treino ritmado, é um treino na música, tá? Onde treinamos treinos coreografados, com polichinelos, agachamentos, afundo, e que dá muito resultado, um resultado rápido e eficaz, e um treino super divertido. Se eu não tiver muita coordenação, eu fico de fora? Opa, vai melhorando a coordenação aí, faz do jeito que dá e vambora. A vontade é de se divertir também. Verônica, eu vou pedir para você, então, demonstrar alguns desses movimentos, é possível? Vamos, ó, como eu falei, o Hitbox é um treino ritmado, a gente faz na música, mas vou mostrar aqui alguns exercícios que fazemos durante a execução, tá? Dos treinos. Fazemos muitos polichinelos, tá? Que é aquele, abrir as pernas e juntar as mãos acima da cabeça e juntar novamente. Sempre com o movimento e manter o seu impacto na ponta do pé, tá? Quem conseguir faz assim e quem não conseguir faz da forma adaptada, como eu falei, adaptando os movimentos lado e lado. Fazemos também muito agachamento, tá? Onde a gente explica também o movimento para o aluno, de colocar o peso no calcanhar e agachar até onde ele possa. Quem tem mais resistência vai agachar com mais amplitude. E quem não tem, vai fazer até onde não doa, adaptando aí, ó. É pra geral, é só vir com a gente. Maravilha, Verônica. Obrigada. Só de ver você demonstrar, eu já fiquei suada, mas fiquei animada também. Obrigada. O convite tá feito, vai ser sexta-feira, dia 21. Só chegar aqui no Cacil da Acre, o Ginásio Municipal Cacil da Acre. A partir de que horário, Verônica? Às 19 horas. A partir das 7 da noite e traga também o seu 1 litro de leite em prol do Hospital do Amor. Demorou, viu, dona Mari? Sexta-feira, 19 horas, camiseta cor-de-rosa, já leva já o maridão, partiu lá o ginásio. Mas não esquece também de levar o litro de leite pra ajudar nesta campanha. E aproveitando aí que nós estamos falando de aulão, né? O Centro de Referência Esportiva de Três Lagoas está realizando um festival de cinema no Complexo Poliesportivo. Professor Eduardo Antônio Milionese. O objetivo é fazer a integração das crianças e proporcionar aí uma tarde mais do que agradável, né? uma tarde de diversão. Quem conta mais pra gente é ela, a Beatriz Benedetti. Nós sabemos que o cinema tem o poder de unir pessoas. A experiência de assistir filmes junto de quem você gosta e dividir uma pipoquinha é um programa que agrada a todos e principalmente as crianças. Pensando nesses momentos de diversão, o Centro de Referência Esportiva de Três Lagoas está realizando um festival de cinema no Complexo Poliesportivo o professor Eduardo Antônio Milanês na Circular da Lagoa Maior. De acordo com a secretária executiva do projeto, Verlani Albuquerque, tudo que sai da rotina chama a atenção da criançada. Por isso, tarde como essa são muito bem-vindas. São crianças com bastante energia, mas eles ficam bem interessados na hora que o filme começa. Então isso pra eles é bem divertido porque é dinâmico, né? É diferente do que eles veem cada dia. Não é algo que vira uma rotina pra eles. Então tudo que é diferente pra criança causa realmente uma agitação. O projeto já está na sua terceira edição e é patrocinado pela Petrobras, que visa trazer essas novidades para as cidades que possuem atuação. Eles vão estar falando sobre como é que funciona a montagem do cinema, quem são os profissionais por trás dessa atividade. Então eles vão estar estudando isso um pouco mais. Na quinta-feira nós temos uma outra sessão. É quando eles vêm novamente. A forma de assistir filme é bem descontraída. Com uma pipoca na mão, o objetivo aqui é trazer integração para essas crianças que podem desfrutar da experiência de um cinema com muita diversão. A organização fez de tudo para que essa seja uma tarde memorável para essas crianças. Só que assim como no cinema, aqui elas exigem silêncio. Então, vamos assistir? Quem amou esse projeto foi a pequena Alice, de 4 anos. Ela contou para a gente que a sua parte preferida é poder se divertir e estudar. Alice, você gosta de cinema? Gosto. Qual é a melhor parte de vir aqui assistir os filmes? É... O que você mais gosta de estar aqui? Brincar e estudar. Guilherme, de 8 anos, também é fã do projeto e fala o porquê gosta de participar. Sempre tem uma coisa nova e bem divertida. A próxima sessão será na quinta-feira, dia 20 de outubro, quando dois grandes filmes serão exibidos para o público. O primeiro será Tora, Amor e Trovão, entre as 8 da manhã até as 10 horas. No período da tarde, as crianças e adolescentes vão assistir o tradicional Jurassic World, o Parque dos Dinossauros. E a sessão começa às 2h20 da tarde e vai até às 4h20. Lembrando que a entrada é gratuita e aberta ao público. Basta fazer a inscrição e participar. Qualquer pessoa pode participar, desde que esteja interessada em praticar um esporte, fazer uma social com todo mundo. Através do nosso site, nós temos inscrições, também fazemos inscrições pelo WhatsApp e também presencial aqui na quadra da Lagoa. Tá certo, então, programação não falta, hein? Sexta-feira, Hitbox. Amanhã, sessão de cinema para criançada aí. E você é o meu convidado a partir de agora a participar aqui comigo através do nosso WhatsApp, mandando aí a sua foto, mandando sua mensagem de texto, mandando sua nota de áudio para participar da promoção Pix Verde Amarelo. Ontem, o programa estava lotado, não consegui mostrar as fotos de vocês, mas a gente mandou mensagem agradecendo, é claro, a gente sempre agradece. Hoje também estamos aí na correria, então pode participar e desde já, já vai aqui, ó, Nosso beijo. Beijo para vocês. E o WhatsApp para quem está nos ouvindo é o 992-34-4539. Muito fácil, gente, vocês já decoraram, já salvou aí na sua lista de contatos do celular, então é só participar e também, se você já se inscreveu, não tem problema, conta para a gente como está a sua tarde, se você já está trabalhando ou mesmo esse tempinho, porque ontem não estava calor? Quer dizer, anteontem, né? Anteontem estava calor. Hoje já está frio, hoje já está chovendo. Deixa eu mandar um abraço para a dona Olímpia, que ontem eu estive no empreendimento dela lá no comércio e ela, ó, eu te conheço, foi, claro que conhece, eu trabalho ali, ela falou, pois é lá mesmo, então, ó, obrigado dona Olímpia por você sempre estar nos acompanhando. Câmera frontal, bora, pega o celular, estou pronta. Pega o celular, coloca o modo frontal, participe conosco no 1, no 2, no 3, valendo. E beleza, hein? Que coisa boa. Prontinho. Próximo bloco, o seu Nakamura, tem? Pulseira de prato. Já, já. Quem ama cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Faça do seu jeito, faça já, renova e já, pra renovar sua casa, tudo tem, tem seu toque, seu estilo, renova e já, tô de... Piso 56 por 56, retificado, R$ 34,90. Porta branca compostigo, apenas R$ 749,90. Telebrasilite 6mm, R$ 2,44, por R$ 1,10, R$ 89,90. Bassin, Cepazip, apenas R$ 184,90. Em seu toque, seu estilo, renova e já, tô de... Começou a promoção compra e ganhe na torcida pelo Brasil da Casa das Cores. Comprou produtos Coral, você leva na hora brindes para torcer e vibrar com o nosso time. São muitas ofertas imperdíveis para você curtir os jogos do Brasil, reformar a sua casa e marcar um golaço. Confira! Esmalte Coralite, galão 3,600 litros, a partir de R$ 129,90. Tinta Piso Coral Lata, 18 litros, a partir de R$ 319,90. Acesse o Instagram da Casa das Cores e confira o regulamento. Casa das Cores, casa com sua casa, casa com você. Quer decorar a sua casa? Vem para o Festival das Flores da Giga. Só quem tem mais de 50 mil itens pode dar opções em preços e produtos. Flores artificiais perfeitas de várias espécies para você montar arranjos incríveis. Vasos a partir de R$ 2,99. O que é a partir de R$ 12,99? Você decora a sua casa do seu jeito e ainda pode parcelar em até 12 vezes no cartão. A gigante do celular TVC Agora De volta aí com o TVC Agora desta quarta-feira. Imagens ainda da Avenida Eloy Chaves nesta manhã. 29 graus, está registrando aí os termômetros na cidade das águas. tempo fechado aqui em nossa cidade. A imagem bastante semelhante, né, seu Ricardo? Daqui a qual nós vimos há poucos. Mas está aí cenas, né, comprovando que choveu aqui em Três Lagoas. A partir de agora... Prepara! Que vem aí! Pulseira de prata! Informação... Descontração... Rapaz! 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 O chão tremeu essa noite, hein, filho? ó, tome o K9 o cachorro, na verdade é uma cachorrinha uma cachorro, Mara do 2º Batalhão de Polícia Militar novamente ó farejou a mala carregada vamos entender na reportagem do Albert Silva pois é Israel o fato aconteceu hoje aqui em Três Lagoas por volta da 1h30 1h30 da manhã aqui no nosso terminal rodoviário aqui de Três Lagoas em fiscalização de rotina a Polícia Militar juntamente com o Canil fizeram uma fiscalização dentro de um ônibus que vinha da cidade de Campo Grande a capital aqui do estado do Mato Grosso do Sul ele iria em direção a São José do Rio Preto, interior do estado de São Paulo foi realizado essa fiscalização aí nas bagagens, utilizando o cão K9 Mara que durante procedimento de busca o cão obteve um comportamento e aí solicitou que averiguasse mais as bagagens desse ônibus e ele foi até uma mala de cor vermelha que estava identificada com um tíquete correspondente e após indicação os policiais verificaram que tinha uma coberta e nessa coberta estava enrolada duas barras de cocaína após a veracidade dos partos foi solicitado junto ao motorista para descobrir quem que estava transportando essa mala e aí descobriram que era uma mulher a polícia foi até o ônibus questionou essa mulher aí se ela era dona da mala e no primeiro momento ela falou sim que só estava utilizando a bagagem de mão a polícia foi até o motorista e perguntou mais uma vez de quem que era a mala quando se trata de viagem interestadual Israel essa mulher ela teria que colocar o nome todinho o nome dela completo e aí o motorista acabou solicitando o nome desta pessoa que estava viajando e descobriu que era ela que estava transportando a bagagem ela acabou confessando que pegou um entorpecente em Campo Grande e iria levá-lo até a cidade de São José do Rio Preto mula mula este é o termo utilizado para essas pessoas que se arriscam a querer levar drogas do Mato Grosso do Sul da fronteira porque essa droga ela vem percorrendo até outro estado é mula é mula ainda bem que a Força de Segurança Polícia Rodoviária Federal principalmente Canove do 2º Batalhão de Polícia Militar sempre estão ali de prontidão inclusive eu já fiz uma matéria na hora do almoço encostou o busão ó o cachorro Amara foi lá e pá pegou o flagrante solta os cachorros solta os cachorros rapaz viu a cachorrada fica o que fica quando vê Amara em ação agora agora vamos direto para Campo Grande nos estúdios da CBN lá está a Carla Machado infelizmente Carla para falar de homicídios que acontecem no Paraguai envolvendo alunos do curso de medicina bom dia bom dia bom dia a todos é isso mesmo vem chamando a atenção os casos envolvendo acadêmicos brasileiros de medicina lá no Paraguai o jovem contou em Augusto Manjinsk de 25 anos estava desaparecido desde o dia 4 de outubro quando foi visto pela última vez saindo da sua casa na cidade de Mariano Roque Alonso no Paraguai a família do estudante viajou para o país para ajudar nas buscas a tia do jovem afirma que a polícia paraguaia já descartou qualquer envolvimento do estudante com drogas ou ilicitudes no país Augusto é natural de Ponta Grossa no Paraná e morava no Paraguai desde 2016 familiares do estudante informaram que o jovem saiu de casa no último dia 4 sem celular documentos ou dinheiro e ainda nessa semana no último domingo Anderson Lugo Pereira Félix foi encontrado morto em uma estrada vicinal em Pedro Juan Cabalheiro com a calça na altura dos joelhos Anderson tinha um ferimento grave na cabeça e ao lado do corpo havia uma pedra ele era brasileiro e estava no terceiro ano de medicina e ainda não há informações sobre o motivo do crime e em agosto deste ano outro brasileiro acadêmico de medicina foi baleado no centro de Ponta Porão não resistiu aos ferimentos e veio a óbito a vítima chegava em uma parcelaria quando dois homens em uma motocicleta sem placas o abordaram e o carona efetuou vários disparos Luiz Fernando chegou a ser socorrido e foi encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande mas de acordo com o hospital a vítima sofreu um choque hemorrágico e não resistiu os pistoleiros também fugiram são casos corriqueiros que vem chamando atenção lá no Paraguai Israel verdade Carly olha ser o profissional de comunicação ser jornalista lá em Pedro Juan também não é nada fácil muito obrigado Carly uma ótima tarde de trabalho para você e todo da CBN Campo Grande até mais obrigado até mais bom agora vamos para Paranaíba e adivinha após ser atingido por uma facada pela esposa o homem tenta proteger a autora e não revela o endereço rapaz do céu quer entender vai Jean conta pra gente olá muito boa tarde Israel boa tarde a todos que nos acompanha isso meu Israel mais uma vítima de saqueamento foi levada aí para a Santa Casa de acordo com a ocorrência a polícia militar foi acionada por volta das três e meia da madrugada de ontem pela equipe de corpo de bombeiros os quais informaram que estavam socorrendo uma vítima de saqueamento e seguiam para a Santa Casa de imediato os agentes foram ao hospital sendo informados pelos socorristas que os mesmos não localizaram a residência da vítima o homem de 76 anos o qual foi encontrado já na rua e se negou a dizer onde morava passando o número da casa errado aos bombeiros em conversa com os policiais a vítima relatou que estava em sua residência com a sua esposa momento em que a mesma ficou alterada pegou a faca e desferiu alguns golpes contra o mesmo vindo atingi-lo no seu braço e tórax relatando ainda que sua esposa é usuária de drogas e está cumprindo o regime condicional e não queria envolver a polícia na situação para não prejudicá-la por diversas vezes foi orientada a dizer o seu endereço para que a autora fosse localizada porém a todo momento se negava a dizer o endereço da sua residência foi realizado ronda pela equipe da polícia militar nas mediações mas contudo a autora não foi localizada a vítima permaneceu na Santa Casa para receber os cuidados médicos ressaltam os agentes que os ferimentos eram superficiais de Paranaíba Jean Martins eu chamo de amor é isso que eu chamo de amor feridas de amor ó a mulher está na condicional né está ali respondendo dela ser usuária de drogas aí o cara tem que realmente dar apoio mesmo e tentar tirar ela deste vício maldito mas rapaz a mulher foi lá e ó vap vap aí já é demais né gente já é demais que pelo amor de Deus hein que coisa tá achando estranho pois bem agora vem pra cá vem pra Três Lagoas lá na Vila Alegre uma idosa precisou acionar a polícia militar após ser agredida pelo neto idade rapaz 12 anos rapaz 12 anos rapaz vai Albert Silva Israel a história é muito triste envolvendo essa idosa e envolvendo esse neto de 12 anos viu a polícia militar ela foi acionada pra atender uma solicitação uma ocorrência que aconteceu no bairro Vila Alegre de violência doméstica a idosa contou que ela vem sendo constantemente Israel agredida pelo neto de apenas 12 anos viu o neto acabou aí agredindo ela com puxões de cabelo com empurrões acabou danificando uma janela aí da residência da casa né e ela cansada dessas agressões ela ligou pra polícia militar e solicitou medidas de proteção da integridade física e mental dessa idosa a idosa também relatou que não é a primeira vez que ela acione a polícia que ela faz aí o boletim de ocorrência e na última vez que ela solicitou aí o boletim de ocorrência ela pediu medidas protetivas de urgência porém teria sido indeferido pela justiça segundo esse boletim de ocorrência foi constatado também Israel pela equipe policial que esse menor né que esse neto de 12 anos ele toma remédio pra tratamento de esquizofrenia foi acionado aí o conselho tutelar pra apurar tudo né pra acompanhar toda essa ocorrência tanto o menor quanto a idosa foram encaminhados pra delegacia de pronto atendimento lamentável lamentável mas antes aí que você de casa já tome partido já queira já promover aí a justiça com as próprias mãos é preciso dizer que este menor ele sofre de esquizofrenia e toma medicamento pesado TDAH Viverdal Cloridrato de Metifenidato então são medicamentos pesados que acaba modificando então assim é uma criança que precisa antes primeiro de cuidados médicos o conselho tutelar né foi acionado e conduziram aí as partes para a ADPAC a delegacia de pronto atendimento para os procedimentos cabíveis lamentável a situação e a gente fica aqui é claro na esperança de que esse menino possa ser tratado possa receber aí o atendimento médico especializado para esse tipo de doença tá bom no próximo bloco vamos dar aliviada chega tenso rapaz a gente até doer aqui o pescoço de tanta coisa vem aí a casa é sua porcelanato grande formato 90 por 90 retificado R$ 109,90 válvula descarta do colbase R$ 94,90 serra mármore e bocha apenas R$ 499,90 tinta subnil piso fosco apenas R$ 329,90 você pode ajudar o Hospital do Amor de Campo Grande comprando o MSK e cedendo o direito de resgate compra que é sério além de você ajudar o Hospital do Amor ainda você concorre a prêmios e é sério eles já ganharam e você pode ser o próximo compre já o seu no Super Giro 20 prêmios de R$ 1.500 no primeiro e segundo sorteio R$ 10.000 em cada no terceiro Renault Kwid e no quarto sorteio um Renault Duster isso mesmo um Renault Duster zero quilômetro MSK me ajude e concorra quer decorar a sua casa? vem para o Festival das Flores da Giga só quem tem mais de 50 mil itens pode dar opções em preços e produtos flores artificiais perfeitas de várias espécies para você montar arranjos incríveis vasos a partir de R$ 2,99 o que a partir de R$ 12,99 você decora sua casa do seu jeito e ainda pode parcelar em até 12 vezes no cartão a gigante do seu lar a Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia dentística estética endodontia implantodontia harmonização facial raio-x panorâmico para implante cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora aqui em Três Lagoas temos duas unidades uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594 no pronto atendimento de convênios hospital auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde são cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias no centro de especialidades médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento são mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região de volta com o TVC agora desta quarta-feira já na presença dela Tati Simo porque quando ela aparece é sinônimo de reportagem especial último episódio último episódio bom dia para você bom dia estou sabendo que teve até telespectadora compartilhando foto mensagem elogiando beijo como que ela se chama você lembra beijo você lembra o nome dessa telespector aí você me apertou porque o HD está cheio a Mari está ali ela vai lembrar a Mari consulta ali os universitários o whatsapp Mari help Mari help qual que é o nome pois é hoje é o último episódio dessa nossa série é verdade o Israel eu até compartilhei hoje mais cedo nas minhas redes sociais essa série de reportagem e eu até descrevi que não é só um prazer fazer esse tipo de matéria é também um desafio nossa escolher as palavras certas para a gente conseguir de fato transmitir para o pessoal de casa toda a emoção que é quando a gente ouve histórias como essas verdade está aí um dos privilégios de ser jornalista pois é quando eu conheci o menino Rony também fiquei encantado com aquela autoestima dele e com a esperança que ele tem de ajudar então meu filho Rosana beijo roda a vinheta vai cheio de conversa bem hoje a gente exibe então a última reportagem da nossa série especial Outubro Rosa nessa matéria nós vamos ver o quanto a fé é importante no processo de aceitação e também é claro de enfrentamento do câncer de mamas vamos acompanhar duas letras que guardam um intenso significado ao pé da letra é a crença intensa na existência de algo fé em Deus fé é a crença em algo o abstrato que para a pessoa que acredita se torna verdade no caso da Giovana da Luzia da Gislene e da Letícia a fé foi determinante no enfrentamento do câncer de mamas primeiramente primeiramente foi de Deus a força minha veio de Deus porque é uma aspiração que sabe depois pelo meu filho meu filho que te mandou viva não foi um Deus seu filho só Deus e meu filho e mais ninguém só meu filho só pensava nele o medo o sentimento de medo meu emocional foi muito difícil depois que Deus me curou meu emocional foi tudo muito bem é na hora que você sente um baque desse você tem apoio da família você tem tudo mas você tem que ter uma força interior tua que é ligação você e Deus tudo na tua vida depende os outros te ajudam te apoiam mas se você não crer e não ter buscar essa força que é só vem de Deus mesmo sua fé hoje é maior eu acredito que se eu tivesse essa fé no começo eu não tinha sufrido o que eu sofri força né porque a cabeça era outra né a gente a primeira coisa que vem na sua cabeça é que pronto tá bom né e não é assim nem toda dor vem pra morte a dor ela vem muitas vezes pra ensinar pra tornar a gente uma pessoa melhor a cada dia nem pela fé pela felicidade pela alegria pelos momentos difíceis que a gente passa todo dia eu acho que tudo tudo tem um propósito de Deus na vida da gente tudo vem pra ensinar confiança e fé em alguns casos funcionam mesmo como sinônimos afinal é preciso acreditar é necessário confiar a paciente precisa encontrar muita força pra enfrentar um tratamento oncológico que muitas vezes envolve um desgaste físico e sobretudo um desgaste emocional ter a fé como companhia melhora até mesmo a aderência ao tratamento é o que pontua a psicóloga especialista em atendimento de pacientes oncológicos Tatiane Lima a fé ela é extremamente importante no processo do tratamento do câncer ela é a propulsora da esperança então a nível de ciência hoje nós entendemos o ser humano como biopsico social e espiritual estudos apontam que a espiritualidade aumenta a resiliência está diretamente relacionada ao enfrentamento de situações difíceis ao próprio estado emocional do paciente e a adesão ou não do tratamento então pacientes que buscam apoio na espiritualidade eles deprimem menos e possuem índices melhores de qualidade de vida o câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo cerca de 2 milhões e 300 mil casos novos foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo conforme levantamento mais recente feito pelo Inca no Brasil foram estimados 66.280 novos casos de câncer de mama em 2021 em Mato Grosso do Sul foram registrados 850 casos 280 deles somente na capital Campo Grande em Três Lagoas foram 40 novos casos somente neste ano 130 mulheres estão atualmente em tratamento no hospital auxiliadora por meio do SUS apesar do quadro clássico serem mulheres com mais de 40 anos e com casos de câncer na família o médico mastologista Luiz Otávio Zucca destaca que a doença vai muito além do que a própria genética diz hoje em dia é o que a gente tem mais em evidência os estudos recentes que é o que nós podemos fazer para essas pacientes a gente não consegue mudar por exemplo a história familiar da paciente mas a gente sabe que a atividade física se a paciente fizer pelo menos 30 minutos 5 vezes por semana a gente pode reduzir até em 30% a chance dessa paciente ter a doença ter o câncer de mamas e as pacientes que fazem o tratamento da doença do câncer de mamas se ela fizer essa atividade física vigorosa pelo menos 150 minutos por semana que a gente fala ela consegue reduzir a recidiva em 50% então é super importante que a paciente tenha uma alimentação saudável faça atividade física e nossos estudos recentes que falam esses números e é chegado o fim dessa nossa série o mês de outubro encerra daqui a alguns dias duas semanas quase e vamos reforçar não precisa esperar o mês de outubro mulherada vá ao seu ginecologista nas suas consultas de rotina ao menos uma vez no ano quem já tem idade apropriada faça o exame de mamografia você inclusive no primeiro dia da reportagem especial falou algo que é importante não espere de fazer 35, 40 anos para se autoconsultar para procurar um médico 22 anos é muito cedo ou não? me responda ginecologista? é primeira menstruação mulher já pode pronto na adolescência na juventude então você meu amigo é você mesmo homem casada pai por favor faça a sua parte conduza a sua filha incentive a sua mulher a fazer os seus exames e procurar principalmente ao médico tem novembro azul vamos lançar novembro azul aqui já estou com a camisa azul vamos lançar nossas séries de reportagens demorou já pode começar a produzir meu nome é pronta muito obrigado valeu amanhã é quinta é quinta estarei por aqui se Deus quiser beijo valeu bom agora sempre digo né quer que então pra ficar ó fazer uma harmonização lá na clínica harmoniza Brasil é fácil basta mandar a sua mensagem para este telefone que está no seu visor 99878 8106 ou apontar a sua câmera para o QR Code que está aqui bom você vai receber aí manda a mensagem você vai receber aí um link vai preencher e amanhã já em quinta-feira dia de sorteio 500 reais para qualquer procedimento de harmonização repetindo 500 reais para qualquer tipo de harmonização clínica harmoniza Brasil referência em todo Mato Grosso do Sul e também aí o interior de São Paulo aqui em Três Lagoas participe harmonização Brasil bom agora a gente vai tem o nosso pré-sorteio não é mesmo diretor então vamos lá Dona Mari Verdam por favor vamos lá saber quem está com o pé aí na sexta-feira para levar 500 reais Luzenir Moreira de Souza Anjos do Jardim Carandá Luzenir olha aí Luzenir olha a sorte querendo bater a porta de sua casa abre já está selecionada receba tá bom sexta-feira temos aí o sorteio valendo 500 reais dá tempo diretor rapidinho rapidinho diretor coloca pronto dá tempo vamos mandar um beijo aqui para todo mundo que está acompanhando inclusive para ela a Cleo lá do Santa Rita beijo Cleo não mandou quem mandou esse daqui também foi o Rob Lima um abraço obrigado pelo carinho sempre próximo e o Cauã maravilhoso também está acompanhando a gente tem um recadinho tem recadinho da Elaine bom dia Marisrael Elaine do Nova Americana ligadinho em vocês meu celular já desperta na hora exata para assistir abraços um abraço para você Elaine no próximo bloco hoje dá tempo tem a RCN Sport falar da decisão hoje tem Copa do Brasil Flamengo e Corinthians já já no pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde são cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias no centro de especialidades médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento são mais de